Novembro Azul, né, contra a diabetes e também a saúde do homem próximo, com prevenção ao câncer próspero. Perador Bonita. Alô, senhor presidente e demais colegas que a gente está sempre hoje. Presidente, eu faço uso desse pequeno expediente, desse pequeno expediente. Para solicitar a vossa excelência, nós tivemos uma sessão especial nessa casa semana passada para discutir a questão da demarcação de terra, terra afunada. Da sessão saiu uma proposição aprovada nessa casa para constituir uma condição permanente com as câmaras da região e parte da sociedade civil organizada para tratar desse assunto permanentemente, sobretudo aos poderes constituírem. Então ficou nessa casa indicar três nomes para essa comissão. Eu gostaria, se fosse possível, até o final da sessão, vossa excelência pudessem indicar esses três nomes para que nós pudéssemos começar os trabalhos desta comissão. Segundo, presidente, nós, a Comissão Especial de Investigação do Transporte Público, nós cancelamos a reunião de amanhã, que teria amanhã às 10 horas da manhã, porque a nossa secretaria não teve condições de entregar os convites nos espíritos todos. Eu consultei o servidor e que faz trabalho com eficiência, mas não foi possível. Por conta disso, não adianta fazer uma audiência na comissão, faltando representantes de alguns espíritos. Começamos com os interessados diretamente, que é o grupo El Milhéus, e eles acataram a nossa sugestão. De próxima semana, nesta quinta-feira, a oito, dia 21, nós ouvimos os presidências sobre moradores de distritos e representantes de cidades e a associação dos oficinos físicos da cidade de Alves. Aí nós, ao invés de ter uma reunião nessa e na outra, falamos nas ruas da próxima para recuperar essa data que nós estamos perdendo. E foi, concessuamos isso. Então, inclusive, farei até com o assessor de imprensa dessa casa para fazer um convite, qualquer os veículos de comunicação, convidando também o pessoal, a galera da imprensa, para essa reunião na CEM do transporte público. E para concluir, o meu pequeno pedido, por exemplo, em três minutos, amanhã o kit na dona é esse, ao digníssimo professor Sonho Nazaré de Andrade, amanhã, às dezoito horas. Eu gostaria de convidar toda a imprensa, sociedade civil, povo em geral, a todos os meus colegas conversando individualmente, para que a gente possa partilhar para o professor Sonho, que, para referência, tem uma importância cidadã e, através da discussão séria, que ele foi um dos idealizadores, como é o nosso ex. Muito obrigado, presidente. Vereador Cosme. Presidente, inicialmente eu quero registrar nessa casa que um assessor nosso foi ameaçado por telefone e um outro foi ameaçado de ser processado. Nós estamos já investigando, porque hoje é fácil. As pessoas ligam, os números, nós podemos ter acesso via judicial ou mesmo podemos identificar algum tipo de vozes. Isso aí eu quero registrar, porque na hora que aconteceu um problema com alguém ligado a mim, nós já temos algumas pessoas que estão com esse tipo de comportamento covarde, leve, de malcarado. Esse é o primeiro ponto que eu queria aventar. Segundo ponto, em relação ao que o vossa excelência falou da criação da região metropolitana. Me preocupa muito, todas as vezes que chega perto de eleições, as coisas começam a florir. Eu vi deixando ali flores, né? Será? Como foi? Começam a florir, aí já trouxeram um bocão de flores aí para o meu amigo, o vereador, Fábio Magalha. Eu não sei qual foi a intenção dessas flores aí, depois eu vou procurar investigar, saber, para ver o que está acontecendo, quem trouxe, por quem trouxe. Está aniversário hoje? Muito velho, você mandou. Hein? Se for, para o mês, então. Bom, eu tenho essa preocupação, até porque, vossa excelência de socorrer, a gente me preocupou mais ainda, que talvez se ocorresse isso, e Deus queria ser, ô, você está sonhando com o seu presidente. Pura Itabuna, tudo que eleva para Itabuna, Itabuna vai deixar, deixar, Ilhéu ser sede de uma região metropolitana. Vamos parar de sonhar. É Itabuna, caso saia isso, já está tudo certo, porque é Itabuna. Ilhéu se abre. Agora, pelo que estão dizendo aí, diz que a necessidade maior de se criar essa região, é porque ele diz que Chávez não está conseguindo governar aqui e vão e ir lá. Então, eles vão unir, para ver se eles conseguem, governar duas cidades juntos. Pelo menos, é essa a intenção que nós tivemos, conhecimento da criação dessa região metropolitana. Seu presidente, ainda no pequeno expediente, já quero te logo, te ver, eu vou grande, eu hoje fui tomado de surpresa, e aí é uma denúncia para que essa casa fique de, digamos assim, alerta de que duas famílias estavam sem receber bolsa, família, há mais de seis meses. E, quando procurou, não vou dizer se é vereador, ex-vereador, para não deixar pista, porque quem está investigando é a Polícia Federal. Essa pessoa levou essas duas famílias lá na Secretaria de Assistência Social e lá foram dois dias seguidos e no terceiro dia essas duas famílias foram recluídas no Bolsa Família. O que eu presumo é que esse dinheiro estava sendo desviado, porque se a pessoa estava cadastrada e não estava recebendo, algo grave estava acontecendo. Então, é motivo para a Federal investigar para que possamos saber o que é que efetivamente está acontecendo na Secretaria de Bem-Estar Social. Eu me inscrevo para um grande estudante quando falarei de alguns assuntos de interesse do município registrando mais ainda de que eu gostaria que processem a mesa. O projeto que é de nós passarmos as nossas sessões a partir das 14 horas até as 18. Então, eu gostaria que nós discutíssemos. Quem quiser votar a favor, conta, volte, paciência e eu cumpro com o meu papel. Muito obrigado, Sr. Presidente. Obrigado, Sr. Presidente. Sr. Presidente, vereador José Valdo Viana Machado, Srs. Vereadores, imprensa aqui presente, na pessoa de Ariel, só temos membros da imprensa, população, deficiências físicas. Sr. Presidente, a preocupação do vereador que me apercebeu sobre a região metropolitana, eu acho que todos os vereadores têm que estar preocupados por isso, porque eu não sei se os senhores sabem, mas a nomenclatura que é dada é a região metropolitana de Itabuna. Vocês não estão sabendo disso, mas isso já há anos que vem sido colocado, inclusive, se eu não me engano, já é um artigo da Constituição Estadual, se eu não me engano. É, mas eu tenho enganado, mas isso foi falado lá, a vereadora, lá no seminário, eu estive lá também de manhã, a vereadora já estava na mesa, e eu cheguei, estava na faculdade, aí o professor falou, e você não vai para o seminário da região metropolitana? Onde é o professor? É hoje? Ele disse é, mas eu não tinha ouvido alguém falar alguma coisa sobre isso, aí eu fui imediatamente, vereador, fui lá, e realmente foi justamente na hora que o presidente da Bahia Gás, David Simaral, estava falando, e ele falava disso, região metropolitana de Itabuna, mas nós devemos unir e falar lá, região metropolitana do sul da Bahia, mas ele falou disso, você está entendendo? E é uma preocupação, também é outra preocupação, que a maioria das autoridades que estavam naquele local, era de Itabuna, associação comercial que estava lá de Itabuna, lá não estava a CDL, lá não estava a associação comercial de Leu, não tinha nenhum representante do comércio, não tinha nenhum representante do setor turismo, não tinha nenhum representante do setor trabalhador de sindicatos, não tinha lá, a representação que tinha lá foi o vice-prefeito, o Cacá, secretário de Indústria e Comércio, o Flores Lede de Dakar, José Bal, minha pessoa, e tinha mais uma ou duas representações entre o município e o Inglês, Deus estava lá também, não, eu estou falando daqui de Inglês, não estou falando, estou falando daqui de Inglês, então, nós precisamos estar mais atento a essas coisas que estão acontecendo, se não o que vai acontecer, o município vai continuar perdendo, isso a gente tem que compreender, sinceramente, senhor José Leandro, nós precisamos nos informar mais sobre isso, na sexta-feira passada, teve um seminário de vereadores, o qual eu divulguei aqui nessa casa, convidei os vereadores, onde a gente discutia essa questão da capacitação do vereador, o vereador tem que se capacitar cada vez mais, principalmente para estar doando dentro das camas municipais, nós precisamos realmente buscar essa capacitação e esse conhecimento do vereador, vereadores, nós não podemos de maneira nenhuma deixar passar, porque realmente o que está acontecendo está passando, seminários de vereadores aqui na região, gratuitamente, tem sido desenvolvidos, tem matérias importantes que têm sido discutidas e que nós precisamos estar atento para justamente nos capacitar e as ferramentas importantes para a gente estar aplicando dentro do nosso município. Vereador, Ismael Belmonte, infelizmente, eu não vou poder estar no dia do cidadão, professor Sônia, que é o meu amigo particular, porque amanhã eu tenho prova à noite na faculdade às 18h30, o horário não vai dar para mim, porque seria à tarde, mas foi a vossa excelência que falou que seria à noite, eu vou estar caminhando o meu assessorio de caminho com o documento aqui para justificar a minha ausência e na segunda chamada é complicado, é a última prova do ano, na segunda chamada você sabe que porroga o prazo dentro da faculdade. Então, era isso que eu queria deixar e que os vereadores realmente possam fazer e mais uma vez aproveitar o número de vereadores no início da sessão. A audiência pública do Salão Abril, segunda-feira, dia 18h11, às 18h, do Salão Paralpial. A audiência pública no dia 22h11, Colégio Modelo, na Avenida Esperança, no Malhado. A audiência pública na Conquista, na Igreja Batista Lidinópolis, dia 25h11. A audiência pública a última da série de cintos aqui na Câmara, às 16h, no dia 2 de dezembro. Só isso, senhor presidente. Eu queria só lembrar que a capitania hereditária é São Jorge dos Igreos. Então, quando eu tive um documento para a região metropolitária de Itabana, a gente precisa combater esse tipo de favorecimento. inscrições para o progresso de Deus. Eu adoro.